Focos, focos Focos, focos Focos, focos Focos, focos Focos, focos Focos, focos, trulia-lá! Focos, 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 focos! Focos, 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 focos! 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 Focos, focos, focos! Focos, 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 focos! Lá! Lá! Oi! O que é que foco-s-focos? É... 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 Cá está todo! É... Pocase, circo, quero mais um pouco Tchau, tchau. 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 E outra coisa, ópera, tem todos os vestidos em vestidos, todos os vestidos em vestidos. Olha só, ópera, 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 ópera. Ópera, 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 ópera. Ópera, 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 ópera. E isso é uma ótima ideia, operando com elementos de trama. Você pode imaginar, até que não é o seguinte. E eu já escrevo um libretto. E aí? E aí? E aí? Não, não, não. É isso aí. O que é isso? Maravilha! Se o meu búho não vai sair. Não, 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 não. Se morra, o infor, o inimigo победa! Os alusos você não sabe o teu av sozado. Todos eles não gostam alegres, pero é realmente trabalho. Mas é tudo mesmo, não é o fim. Tchau, tchau. Agora o amor no lugar vai ser Seguem novamente os gulbos E essa exposição aqui vai te dar Toda a história toda toda a história Não goste de aqui ainda Para celebrar-se na Tora! Eu vou estar aqui na razão E ninguém vai ver com você! Não, 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 não. Aplausos 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 Brumm Aplausos Arra Uy vamos toque coño Cate estaquer Eje de que stripes O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é?